Oi meninas, tuto pom? Eu tô aqui mais uma vez no canal Humor Multishow, gente, com o Difícil de Focar! E no vídeo de hoje, gente, eu vou apresentar pra vocês 5 looks pra vocês passarem essa quarentena, gente. Um look pra cada ocasião, um mais bonito que o outro, ó. Vou falar pra vocês, hein? Tem uma surpresinha até o final desse vídeo, vocês têm que ver, gente, tuto pom. Então tá começando agora o Difícil de Focar! Meninas, como vocês podem ver, gente, o meu primeiro look é esse aqui, olha, gente, que é um roupão, meninas. Olha só, eu coloco esse escarpão rosa, pra vocês verem que eu não fico de qualquer jeito desleixada. Muitas blogueiras como Anitta, Ana Cardoso, todas elas têm usado muito do moletom. Mas as pessoas esquecem, gente, que a gente não tem que ficar de moletom pela nossa casa. A nossa casa é o lugar que a gente tem que ficar bonita, chique, atraente. Muito se vê, ó, que eu acabei de sair do banho, mas não tô de qualquer jeito pro meu boy, gente, olha. Até alça muito as minhas pernas, né, olha. Tem essa sensualidade, como vocês podem ver, olha, desse corte em V do roupão, ó. Se eu mostrar mais um pouquinho, mostra pra gente que nem deve, né, gente, como vocês podem ver, olha. Eu fico muito bonita, assim, de roupão, gente, ó. E é um roupão que aquece, sabe? É aquele tipo de roupão que te deixa muito bem, cai muito bem num sofá cheio de almofadas, sabe? Mostra muito de riqueza, né, que eu quero transparecer. Esse é o primeiro look, gente, olha, que eu tenho pra vocês. Ai, ai, caralho, puta que pariu, porra! Roupão é tendência de looks pra ficar nessa quarentena em casa. E fica muito bonito no feed, gente, olha, caralho, muito, né? Meu Deus, ó, um look mais do perto. Eu imprimo muito o roupão, né, gente, ó. E esse lookinho, meninas, não sei se vai tá focando pra vocês, olha, mas sem inquietar com o corpo em dia, né, gente, olha. Eu tô de biquíni, gente, não dá pra ir à praia, né, mas vocês podem muito bem, gente, ir pra sua casa de angra em frente à janela pra pegar uma vitamina D, uma vitamina B de blogueira. Muitos de vocês tão me perguntando se eu coloquei silicone. Não sei se vai tá focando pra vocês, meninas, mas eu não coloquei silicone, tá? Eu que gosto é ao natural, gente, mas eu também não julgo quem quer colocar silicone, porque às vezes tá no sonho da pessoa, né? Esse shortinho aqui, gente, não adianta, que vocês não encontram no Brasil, que é aquele shortinho cravacú, tão vendo? Ai, droga, que eu tô de chico aí, manchou um pouquinho, para, gente, que nem no bolsa. Vem raio do sol, vem raio do sol. Olha, será que eu já peguei marquinha aqui? Ó, já tá meio marcadinho, né, vocês tão vendo? Não sei se vai tá focando, tuto pom, essa marquinha. Meninas, agora eu vim com outra diquinha pra vocês, gente. Gente, essa é o meu look pra live sertaneja, gente. Meu Deus, olha essa perna linda que eu tô mostrando pra vocês. Esse é o look que eu geralmente ia, né, pra festa sertaneja, né, pra festival sertaneja. Eu adorava, né, meninas? Quem tem cabelo loirodonto, super sobressai, tá? Que eu sou morena, né? Eita, morena! Meu Deus, olha isso! E como a gente vai tá em casa, gente, eu coloquei essa crocs. Não sei se vai tá focando na minha crocs. Tuto pom, gente, pra gente poder pular, dançar, se divertir um pouquinho mais à vontade, né, gente? Olha. Tá, só que ela é barulhenta, né? Eu já tenho já esse bunda, gente. Caramba! Nossa, eu fico até sem graça. Esse é o momento, gente, de você pegar, poder mandar a indireta pro ex, ó. Ó. Fez essa pose. Coloca uma frase de efeito, sabe? Eu não tô com você, eu não tô conversando em você. Mas eu gostaria, porque a gente sempre termina chorando, sabe, gente? Gente... Enfim, coloca logo também aquela maquiagem à prova d'água, gente, porque você vai chorar. E é isso, gente. Esse é o meu lookinho pra live sertaneja. Tuto pom? Sou o Caipira, vira para a nossa senhora de Aparecida. Então, meninas, esse é o meu lookinho pra ir dormir. Ah, dormir de noite? Não, é pra dormir o dia inteiro, gente, sabe? Acredito que você não tá afim, né, de trocar de roupa, aí responde e-mail, troca direct, enfim. Anitta usa, Nata usamos também muito. Coloquei essa blusinha branca básica de dia a dia. Lua me... Não. Lua em... Ah, foda-se, não li. Tá ao contrário. Mas é isso, gente, olha. É uma blusinha branca normal, um shortinho de preguiça mesmo. E mesmo assim, né, gente, é um look tão casual, ó. Colocou aqui assim, ó, colocou aqui pra dentro, ó, como já fica a tendência. Já dá pra sair, vocês tão vendo, ó. É dia a dia, é pra se usar em casa, mas ainda assim, ó, dá pra dormir dia a dia, né? Então esse é o meu lookinho pra ir dormir, meninas. Tô indo dormir, indo mimi, passei o dia inteiro sem fazer nada, comi tudo, tudo que tinha na geladeira, que eu comprei pra semana inteira. É esse o meu lookinho, vou mimi e tudo pão. Esse aqui, meninas, como vocês podem ver, é o meu look, gente, pra malhar em casa. Não sei se vai tá focando pra vocês, meninas, olha como eu fico, olha, com o glúteo bem torneado. Ó, essa faixa aqui, olha, dá toda uma curvatura para o meu corpo, gente. E olha que gracinha, meninas, tudo pão, essa faixa que eu tô utilizando, gente. Não adianta, não tem no Brasil. Tô de uma coleção de Milão, gente, olha. Olha, meu Deus, olha essa perna, né, de quem malha muito, meninas. Que eu não tô em casa à toa, né, gente? Vocês que têm me acompanhado sabem bem que eu não tô em casa à toa. Tudo pão? Ah, esse é o meu look pra malhação. Meditação também, tudo pão. Esse aqui, como vocês podem ver, meninas, tudo pão, é o meu look pra home office, né? Pra trabalhar em casa, gente. Vocês podem ver, gente, que não é porque eu tô trabalhando em casa que eu fico andando igual uma jeca, né? Tem que andar bem bonita também, gente. Até porque, né, se a gente não ficar bem com a nossa beleza, um dia com nós mesmos, né, quem ficarás? Eu coloquei esse blazer rosa, gente. Não sei se vai estar focando, porque mostra o meu lado sério também, né? Meu lado empresário, a dona dos meus negócios, dona de mim mesma, gente. Coloquei essa saia de penda, que fica super sensual, gente. E ela é cintura alta, gente. Então nem parece que eu tenho barriga, né, meninas? Tudo pão, olha, disfarça bastante, né? Coloquei acessórios dessa vez, ó, coloquei uma tiarazinha pra dar um ar mais jovem também, né? Não é porque eu sou empresária dona de mim mesma, dos meus negócios, que eu não posso também ser jovem, ser cool, ser moderna, que isso aqui é super moderno, gente. Olha, gente, essas pulseiras não adiantam, ó. Não tem dubrezinho, né, gente? Linda, 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 né? De diamante, pedra branca, pérola negra também, tudo pão, gente. E super horno, ó. Coloquei uma blusinha preta, ó, básica, vocês tão vendo, né? Pra também não ficar muita coisa, muita informação, que eu não sou esse tipo de menina. E como eu tô trabalhando em casa, gente, coloquei esse chinelo, olha, que uma grande amiga me deu de presente, pra ficar super confortável, gente. Tudo pão? E esse é meu look pra Romer Office. E esse, meninas, é o último look, gente. Ele é bem mais ousado, como vocês podem ver. Eu abuso mesmo do decote, tô usando bota, tá? Ele é totalmente ousado. Olha o meu corpo, gente, como fica a coisa mais linda. Esse é um look, gente, é mais pra vocês assistirem live, live de música pop. É aquele look festival, sabe, que a gente sente saudade mesmo de um festival, meninas? É esse lookinho aqui, ó, gente. Meu Deus, é ousado mesmo. Esse aqui, eu vim pra ser ousada, porque eu gosto de ser ousada, que eu sou blogueira. E é lógico, né, meninas? Tá super por dentro, gente, das últimas tendências de moda em Milão. Shortinho. Esse não é cravacu, tá? Esse shortinho aqui, ele é um shortinho curto, gente. Olha só esse body, meninas. É a coisa mais linda, né? Um body de tela, gente. Tem que estar com o corpo em dia mesmo. Então, ó, olha isso aqui. Que barrigão. Melhor do mundo, gente. E é isso aqui, meu look mais pop, vocês estão vendo? Que eu sou do pop, né, gente? Então, eu também tô pop. E esse foi o último look, gente. Deixa eu dar um recadinho agora pra vocês. Então, meninas, é o seguinte. O Multishow me desafiou a doar três looks pra vocês, gente. Mas, como as roupas são minhas, não são deles e eles não têm que me desafiar nada, eu só vou adorar... Eu só vou adorar um, gente. Um look só, tá? E é o look, assim, que é mais especial pra mim. É um dos mais lindos dos looks que eu tenho. Que é lógico que é o look pra dormir, gente. Que eu penso muito em vocês, né? E aquele lookinho pra dormir é lindo. É confortável, né? Então, eu vou dar um look pra vocês de dormir, hein? Que eu utilizei aqui no canal. Baixa aí lá no Instagram pra vocês saberem como que vai ser feito esse sorteio. Mas eu já vou adiantar logo. Eu vou doar pra quem eu quero, tá? Que o blog é meu, o Instagram é meu, o look é meu também, tuto pão. E eu dou pra quem eu quiser, gente. Então, vocês vão lá, me sigam no Insta. Aproveita também e sigam o Multishow nas redes sociais. Se inscreva no canal, gente. Compartilha esse vídeo de cinco lookinhos pra quarentena com todo mundo, gente. Tá que... Ai, tá. É isso. Não vou ficar pedindo esmola pra vocês, não. Tuto pão. Gente, muito obrigada por ter assistido o Difícil de Pocar, tá bom, gente? Um beijo. Tchau!